Oi galera, tudo bem? Hoje eu me trouxe pra vocês, gente, comprinhas da 25 de março Dessa vez que eu fui, eu fui costar muito meio limitadinho E aí eu decidi fazer uma brincadeira Peguei 100 reais pra gastar só com comprinhas de bijuteria E vim mostrar pra vocês o que dá pra comprar com 100 reais de bijuteria na 25 de março Mas pera aí, antes de começar esse vídeo, desce aqui, se inscreve no canal O lixo tá passando, mas tudo bem, você vai se inscrever mesmo assim Oi caminhão de lixo Todo vídeo é uma emoção por aqui Oi, ônibus, é caminhão de lixo É um sucesso esse canal Oi, pinto, né? Pinto, é um periquíso australiano, gente Mas eu chamo ele de pinto, é Porque eles vão ficar fazendo pio, pio Tá de zoeira com minha face, bicoço Antes de fazer esse vídeo, eu também gostaria de pedir pra vocês o seu like Então dá bastante joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo Eu gosto, na verdade, de comprar na ladeira Porto Geral No shopping Porto Geral Na Mauro Biju e na Vem Biju Então eu comprei nessas duas lojas E eu vou começar mostrando pra vocês Uma coisa que eu estou fissurada Que é esse mini brinquinho de cerejinha É que eu gosto dessas bijuterias mais delicadinhas assim E esse brinquinho de cerejinha é tipo muita paixão, muito amor E eu gastei R$2,60 E segundo eles é folheado Segundo eles, né? Porque, enfim, R$2,60 Também na Mauro Biju eu comprei esse colar folheado Que foi R$4,40 Que é um colar, gente Muito bonitinho Que ele tem uma bolinha cheia de mini perolazinhas E fica muito bonitinho, gente No corpo Comprei ele, a pulseira dele E mais algumas coisinhas E ele foi R$4,40 Eu não lembro o valor Eu acho que tem aqui no relógio Mas eu comprei esse relógio aqui Que foi R$11 Que é um relógio normal, gente Eu evito comprar falsificação Então eu comprei um relógio sem marca mesmo Sem nada escrito nele É só um relógio rose gold Porque toda vez que eu vou na 25 eu compro um Porque eles duram muito pouquinho Mas é legal pra usar no dia a dia Com boluca e tudo mais Então eu peguei esse relógio rose gold Gente, a Pri Eu fui pra 25 com a Pri Simões E ela é fissurada em filtro dos sonhos Então eu comprei esse brinco de filtro dos sonhos Prata Muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Ele tem um mini brilhinho Ele é bem fofinho Também comprei esse brinco aqui Pequenininho Eu só uso brinco assim, gente Foi R$3,50 E é esse daqui que parece meio que uma flor Meio que uma estrela É bem bonitinho Achei ele sofisticado Aí eu trouxe ele pra casa E o do filtro dos sonhos Eu esqueci de falar o valor Ele foi R$2,80 Gente, muito baratinho Gente, aqui na Bahia Tá muito na moda Esses colares e brincos de búzios E aí eu comprei esse daqui Que é de um Dois búziosinhos Ele é dourado E ele foi R$3,60 É tipo muito mini brinquinho Gente, toda a minha ida a 25 Eu tô numa vibe Nessa vibe Eu tava na vibe do brinco Eu comprei um monte de brinco pequenininho Porque eu acabo usando muito Esse daqui eu comprei na 25 E gente, eu não tiro esse brinco da orelha Então eu comprei logo um monte Porque eu sei que eu vou usar Eu comprei um conjuntinho, gente De colar de filtro dos sonhos dourado E também do brinquinho dele Só que eu não sei onde dá o brinquinho Então deixa eu mostrar o colar Foi R$5,80 O conjunto, né? A dupla Comprei também, gente Esse brinco Gente, esse brinco Foi o meu maior achado Que ele foi R$3,80 E olha que brinco lindo Ele fica muito, muito, muito chique Eu tô, tipo, muito encantada com esse brinco Ele é realmente muito chique Muito lindo Maravilhoso Estou apaixonada E pra fazer pazinho Com aquele colar Que é cheio de pérolazinha Eu comprei esse brinco aqui Foi R$3,00 Ele também é todo em pérola Ele é maravilhoso E esse daqui eu confesso Que eu já usei pra um evento Então Amei Gente, todas essas compras até agora São todas da Mauro Biju Tá? Ela é um paraíso Maraíso De coisas assim Barachinhas Maravilhoso Eu meio que passei um pouquinho A vibe das chokers Só que eu achei essa choker Simplista e diferente Porque ela é marrom Com uma pedrinha assim na ponta Só que essa pedrinha Ela brilha muito Ela parece um Zarowski Então Um cristalzinho mesmo Então eu trouxe ele pra casa Tipo, foi muito caro R$2,40, gente Gente, é muito barato Dá pra fazer a festa lá Com R$100,00 R$100,00, gente Eu voltei com bijuteria Pra um ano E eu vou voltar agora Mês que vem lá Eu vou levar mais R$100,00 Eu vou comprar mais coisa Com R$100,00 Se esse vídeo eu bater Bora botar uma meta alta 2 mil likes Eu gravo mais vídeos De comprinha baratinha De biju na 25 E, gente Eu estou falando Que eu tô na vibe De brinco pequeno, né Esse daqui Foi o i30 Foi muito baratinho Que é um brinquinho Na hora Eu achei que a pedra Era preta Mas não, gente A pedra dele é roxinha Então é um brinquinho Com a pedra roxinha Inclusive O formato dele É idêntico Ao da minha aliança De noivado Coincidência, né Eles, na verdade Se inspiram em design De joias e tudo mais E fazem as coisas Mais baratinhas E ele foi o i30 Apaixonado Da Vem Biju Que é uma outra loja Que também fica lá No shopping Ladeira Porto Geral Eu comprei coisas Um pouco mais caras Só que são mais assim Arrumadas Eu comprei dois colares Gente, esse colar Foi muito engraçado Porque ele era A última unidade E a Andressa E a Pri Tavam querendo muito Muito, muito, muito Ele também Mas eu que trouxe Porque eu vi primeiro Que é esse colar Ele é mega fashionista Ele tem primeiro Uma pena Depois ele tem Tipo uma pirâmide Só que ela é vazada E por fim Uma chave E eu trouxe isso aqui Mais porque Tudo que tem chave Me lembra minha avó Então eu gosto De comprar coisinhas Com chave E gente Ele tem uma chavezinha Na ponta É tipo um maxi colar É legal pra usar Com blusa básica E tudo mais Quando o look Tá meio sem graça E eu amei Ele é maxi colar É tipo um colar grande Ele é comprido E a parte da chave Por exemplo Ela bate abaixo Da linha dos seios Então É um colar Que dá um voluminho Pra quem tem pouco Tipo eu Aí dá um volume E ele foi Tipo apenas 4 reais Gente Muito barato E é muito chiquezinho Sério E esse daqui Gente Ele tá embolado Tá do lado de fora Mas eu guardei O preço Porque Eu já usei Eu já tenho que confessar Né gente Que eu não me segurei tanto Eu tô louca pra usar Essas bijutarias Por isso que eu tô gravando logo E esse daqui Foi mais caro Foi Acho que a peça mais cara Que eu comprei Na 25 Tirando o relógio Que foi Esse colar De 8 reais Também na Vendiju Que é um colar Maravilhoso Ele é Com corrente Preta E dourada E aí depois Ele vem com Tipo corrente E pedrinhas Assim Pretas E vem preto e dourado Eu acho ele muito sofisticado Eu amo preto com dourado Eu acho que fica bem sofisticado Por exemplo Com esse look aqui Que eu tô usando Ficaria bem bonito Então ele combina com muitas coisas Que eu tenho em casa E ele é mais vintage Assim Mais retrô E eu tô seguindo mais Essa pegada Assim Girly Vintage Aquela Clássica Mulher Da época da Audrey Claro que não saia vestida assim Mas são coisas assim Que eu gosto de usar O estilo que eu me identifico E aí Eu acho que ele casou Um pouquinho com esse estilo Essa pulseira aqui Gente Que também faz conjuntinho Com aquele colar Que é só uma bolinha Dessa Com cheia de pérola E aí eu comprei o brinco de pérola Pra combinar Ela é tipo Maravilhosa Ela é maravilhosa Ela foi 3 reais Cara Olha essa pulseira Ela foi 3 reais Tô muito apaixonada por ela Tipo Muito apaixonada Então é isso minha galera Espero muito 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 Que vocês tenham gostado Dos vídeos Se vocês gostaram Clica muito no joinha Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E também me segue Nas redes sociais Vou deixar todas elas Aqui na tela Um beijo E até os próximos vlogs Vídeos Tudo mais Tchau Tchau